Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de State of Decay no canal, onde estamos aqui para dar continuidade na nossa série, se eu não me engano estamos no nono ou décimo episódio. No último episódio a gente foi atrás de encontrar materiais e dar uma melhorada, não minto, no episódio anterior a gente foi atrás de uns melhores lugares para fazer bases, sim. E no outro episódio a gente foi atrás de comida, onde conseguimos comida fácil. Hoje nós vamos nos preparar para tentar abrir o novo mapa, sim, porque o State of Decay não consiste em apenas um mapa, ele consiste em vários mapas, tá? Quando eu digo vários mapas, são três mapas disponíveis para você estar jogando. Bom, está dando uma lagada aqui, de boa, tranquilo. O Uzi está junto com a gente, sempre apoiando a gente, mas eu vou dispensar a sua ajuda, Uzi. Muito obrigado, Uzi, você ajudou demais, cara. Bom, está dando umas pequenas travadas aqui, depois eu dou uma olhada no que pode ser. Estou tendo um pouquinho de queda de frame. Mas vamos lá, hoje nós vamos nos preparar para estar destruindo núcleo pestilento. Sim, eu acho que uma das principais coisas que precisamos ter é um núcleo pestilento destruído, para ajudar a gente no que for preciso. Bom, o correto seria a gente conseguir algumas granadas. Granadas, ela tem uma eficácia bem mais rápida na hora de destruir lá. Só que para a gente ter a granada, eu vou pegar saquinho de estamina e vou pegar aqui também um pouco de life para a gente. Bom, eu gostaria de saber se a minha oficina, ela está... Parece que alguém estava com fome, porque um monte de comida desapareceu, um monte, cara. Temos 21 comidas, vocês estão des... Ah, não, mano. Ah, alguns recursos gastos, está ótimo. Deixa eu ver aqui. Gerador e fornecedor de necessidade. No caso aqui, a nossa oficina, ela não está disponível ainda para estar consertando os itens, né? Mas, hoje, nós vamos destruir algum núcleo pestilento. Porque, se você não destruir todos os núcleos pestilentos, galera, infelizmente não vai dar para a gente estar terminando... É... Abrir o novo mapa, no caso, né? O Kirk está de boa. Eu acho que eu vou levar o Kirk junto comigo. Vamos ver se tem alguém para ser ajudado aqui no mapa. Tem um núcleo pestilento aqui. Com certeza vai ter núcleo pestilento para tudo quanto é lugar. Mas eu vou da forma mais fácil. Vamos gastar um pouquinho de influência. E vamos... Encontrar recursos. Munição, remédios, comida, materiais, encontrar sobre... Não, não. Complementar combustível. Tá, localizar munição, remédios, comida, materiais, combustível, sobrevivente. Não tem como localizar os núcleos pestilentos, é isso? Conselho, Encontrar Recurso, Localizar Núcleo Pestilento, no caso se a gente utilizar, a gente vai utilizar 350 itens Mas vamos usar né, e eu vou chamar o Kirk Bom, espero que ele não tenha, ah ele mostrou um aqui, só só esses dois cara, é isso mesmo? Dá pra gente destruir aqui, e de quebra destruir aqui né Então vamos lá, vamos atrás dos núcleos pestilentos, onde podemos, opa Deixa eu ver aqui, estou com uma arma Sai daí cara Não, não gasta bala não mano O pessoal está gastando bala, isso não é legal Defenda a sua base de ataque zumbis cara Será que está tendo muitos zumbis aí cara? Tá, está tendo bastante zumbis, vamos terminar com esse E eles estão gastando bala cara, isso não é legal Vamos lá Quando há uma invasão galera, o recomendado é você terminar com essa invasão Que deu uma travadinha monstra agora Boa, já defendemos Olha lá A bichinha chegou a meter no pé aqui ó, zumbizinha correndo cara, coisa linda Boa Eliminem os zumbis restantes, existe um zumbi dentro da casa mano Conseguimos mais um objetivo E agora é partir para onde a gente precisa Que no caso É ir atrás dos núcleos pestilentos Núcleo pestilento não é tão simples de estar destruindo Ele solta um sistema De radiação, barulho, sei lá Que faz o nosso personagem ficar atordoado Vamos precisar de combustível Vamos precisar de combustível Desculpa aí Kirk Vamos dar uma segurada aí Precisamos de combustível Tá Então vamos pegar combustível Vamos dar um jeito de Eliminar Os dois núcleos pestilentos que temos Né, no mapa E vamos ver se abre mais algum Porque A partir do momento que você destruir todos os núcleos pestilentos Vamos ver se ela aprende mecânica Não, ela não aprende mecânica Temos um tanque Beleza, boa Bom, vamos descer lá Agora parou de lagar galera Não estou perdendo tanto frame Eu estou jogando no PC, tá No sistema do Play and Wear Como você já sabe Eu coloco a forma Play and Wear Para estar jogando Que eu acho que é Mais tranquilo E é onde eu estou Deixando apenas para fazer essa série Para vocês, tá Está disponível para você entrarem Jogar junto com o Team Metralha De boa, tá Então vamos lá Agora nós vamos Atrás deste núcleo Tá Lembrando que existem algumas missões Aqui no mapa Para a gente estar terminando Mas Vamos atrás De onde a gente precisa Bom O pessoal estava reclamando muito De algo que estava acontecendo A respeito Do jogo Em si Que as vezes Quando você entrava na sessão Dava Sessão falha E tal Essas coisas Mano Eu não estou entrando no problema Todo mundo que eu convidei Para jogar comigo aqui Jogou de boa Sem problemas Não sei se deve ser o sistema Do jogo Não sei Vamos matar aqui Bom Está bem longe Onde a gente precisa ir Bom Poderia ter virado Na próxima Aqui É isso aqui Eu viro na próxima E vamos Espero que o apoio De vocês Nessa série Continue Porque eu estou gostando Muito do feedback De vocês Vocês estão Ajudando demais Essa caminhonetinha Toda vez que eu passo aqui Ela muda Esses dias Estava um furgão Parado Nossa Mano Você é louco Velho Juvenal Aquele grandão Tá ligado Bom Vamos lá Vamos ver Se a gente consegue Chegar no núcleo pestilento Só que antes De chegar Nesse núcleo pestilento Tem outro Já no meio Do caminho A gente precisa Dar uma vasculhada Na área Temos um carro Ali se a gente Precisar Eita Cara Quebrou o carro Meu Quebrou bonito Bom Temos um núcleo pestilento Aqui Bom Terminamos Vamos aqui Eu sei que você Ajuda Tá aqui Tá precisando De ajuda Bem aqui Opa E aí gente Pode me dar um pouco De munição De munição Tô tentando Tô tentando Tô tentando Tô tentando colocar on Tc Tá meio complicado Tá Ele não tá Não tá mantendo o server on Por muito tempo Eu atualizei o windows Agora eu tô esperando Né Vamos ver Por que que esse enclave Dos catadores Tá neutro Sendo que a gente ajudou ele O material O material cara O material é muito bom E para nos ajudar Vamos ver o que a gente precisa Tomar posto avançado Vamos ver se dá pra tomar 250 de Porque se a gente tomar Esse posto avançado Seria um bom local Para a gente estar Conseguindo Comida Essas coisas Vamos colocar O material Não No caso Munição Né Ou eu vou abrir A força Cara Eu vou abrir A força Essa munição Cara E agora Vou abrir A força Conseguimos Só munição Mesmo Cara Eu tomei na tua raqueta Bom Agora nós vamos Pegar esse material Colocar dentro da van E de quebra E de quebra Partir para o núcleo pestilento Número 1 Né Que a gente tem no mapa Para estar destruindo O núcleo pestilento Seria bom ter uma granada Coctel molotov Algo do gênero Tá Mas Se você não tem Vou dar uma dica Que eu aprendi Né No caso Eu vou colocar essa munição Essa daqui Eu vou deixar aqui Nesse caso As coisas esquentarem E o núcleo pestilento Está aqui dentro Bom O núcleo pestilento Está aqui Tá aqui Ou tá aqui Tá ali Então vamos Procurar alguns recursos Nesse caso A gente achar uma granada Ótimo Já mete uma granada Ali Já era Granada Granadinha Não Sem granadas O núcleo pestilento Está ali Opa Com certeza Vai ter alguma munição Alguma coisa do gênero E ficar atento No botão Ali Galera Para se curar Mais rápido Essas coisas Vamos dar uma fuçada Aqui por enquanto Olha lá E o cara está batendo No núcleo pestilento Otário Então enquanto Ele está Chamando a atenção Bom galera Bom galera A hora que ele faz Isso daqui Você foge A hora que ele faz Esse negócio Você foge Tá Olha lá Ele está com a áurea Ele está com a áurea Dentro dele Que não é muito bacana Essa áurea Ela acaba fazendo Tô louco mano Não corre assim mesmo Bom galera Vou ter que meter Essa arma Estou quase caindo Essa coisa Para mano Mano Você é louco Sai zumbi Cara Para 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 E o Kirk Não me ajuda Cara Ajuda aí Kirk Cara Boa Caraca Caraca velho Vocês viram Não é tão simples Assim Não 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 é para Caraca velho Mano O bagulho foi tenso E eu estou doente Estou com a peste Vocês viram Vocês viram que não é tão simples Assim A dica que eu dou Galera É o principal O principal foco É você pegar Pegar A hora que ele solta Aquela Aquela Tipo como se fosse um nevoeiro Alguma coisa do gênero Você sai fora mano Não fica marcando não Uh Isso daí vai me ajudar muito Cara Vai me ajudar muito Esse remedinho Temos Uma hora e cinquenta e seis minutos Que no caso seria horas reais Então a gente Está tranquilo Estamos doente Mas dá para a gente pegar Firme aí Vou pegar outro núcleo pistilento Cara Porque eu não vou Desistir De estar terminando com o serviço Vamos ver se tem mais alguns itens aqui Para a gente estar mexendo Opa Aqui não tem nada Opa aqui Eu preciso de life Preciso achar life Então a gente vai farmar Vamos farmar Vamos farmar Cara Não podemos desistir Opa Abre Vamos lá Vou colocar esses itens Isso Isso E isso Cara Vou deixar aqui dentro do furgão E vamos para o próximo Lucro pistilento Tu é louco Metralha Não tem como Galera Eu quero terminar logo Com esses núcleo pestilento Eu sei que tu precisa De ajuda Velho Mas eu preciso Caraca Caraca Galera Bom Temos um screamer ali Um berrante Pronto Agora vamos ver se a gente Acha life Galera Eu preciso de life Para a gente deixar ali Na nossa Oh meu Deus do céu Preciso de life Bom Lucro pistilento A gente precisa Está terminando com eles Temos um tempo bom Antes de que Olha o material Cara Antes que o meu personagem morra Cara Está difícil Mas a gente vai conseguir Só precisamos De mais Pelo menos Uns dois lives Boa Life é bom Isso aqui é ótimo Excelente Cara Eu vou mudar Para esse facão Que com certeza O facão Tem uma pegada Mais rápida E aqui Deixa eu ver aqui Esse posto avançado Eu vou tomar Esse posto avançado Para a gente Tá E depois Só pelo fato De eu conseguir Fazer isso daqui Pronto Para tomar Sim Tomamos o posto avançado Agora o que eu faço Eu coloco mais um pacotinho Aqui Vocês entenderam Né Agora eu vou aqui Vou pegar Esse daqui Para me ajudar Vou deixar o machado No inventário Sim Eu vou pegar Não Vou pegar isso daqui Que eu acho que isso aqui É mais rápido Que o machado Então já estamos preparados Agora Temos um Um posto avançado Aqui próximo da gente Onde podemos dizer Que vai ser o nosso posto avançado Não somente o posto avançado Mas vai ser algo Que vai nos ajudar E muito Deixa eu colocar aqui o saco Nesse caso eu morrer Temos um local Aqui próximo E o núcleo pestilente Está ali 300 metros Da nossa Da nossa chegada Ali Opa Deixa eu ver Onde que é Ali Onde que é Cara Eu vou ter que dar uma volta Na rua Aqui Vai Abre a porta Aí Consegui Detonar Esse Filha da mãe Mas agora Vamos para Mano Eu estou com medo Desse núcleo pestilente A gente perdeu O nosso personagem Queira ou não A gente pega uma certa afinidade Com os personagens Acabamos E ficando Bom Temos que acabar com essa ordem Isso Vem Todos vocês Cara Estão detonando No carro Caraca Caraca Será que tem mais Tem um gordão Vai Detona ele Só onde é que o Kirk Está sentado Toma Mano Está difícil Está difícil Eles estão Glutando demais Vamo lá Temos um carro Aqui Temos um núcleo pestilento Aqui Caraca O cara chega Chega pulando Já dá uma de louco Já Isso vai ser bom Vai ser bom Sim Vai ser Bom A única coisa Que eu quero dizer Para vocês É que temos Material à vontade Agora Né mano Vamos colocar o material aqui Vamos colocar o material aqui Vou pegar isso daqui Colocar o material no lugar A nossa personagem ainda está Deixa eu ver aqui Soltar Vamos ver se tem alguma coisa nesse porta-mala aqui mano Não tem nada nesse porta-mala Bom Deveria ter tomado Esse posto avançado Né mano Kirk Que não vai atacar Olha só cara A arma Bom Eu acho que Eu vou atacar Caraca velho Esses zumbis aqui são chato cara Deixa eu passar arma aqui Deixa eu passar arma aqui Resetando Reloadando Uma só Não 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 nem eu não A gente se desvonou A gente se desvonou Eu particulariro Ah, o Kirk saiu fora, mano Isso, mano, vou morrer Ah, mano, filha da mãe Tá de brincadeira, cara, perdi a Dawn O Kirk não ajudou em nada Caraca, velho O Kirk fugiu, esse filha da mãe, cara Mano, fiquei decepcionado agora, é sério, velho Mano, tá de brincadeira, velho O Kirk, um dos núcleos pestilento aqui, cara Mas eu não me darei por vencido, cara O Kirk fugiu, mano Você tá de brincadeira que o Kirk fugiu Ah, mano, tá de brincadeira que o Kirk fugiu, mano Obrigado, Kirk, por ter fugido Por ter me deixado na mão, cara Se eu recruto você, é pra você ficar Porra, velho Bom, eu vou voltar lá, cara Vou voltar lá Ah, vamos ver aqui A gente vai tacar uns lives aqui Vamos tacar mais uns pacotinhos Tô com um taco de beisebol Ah, o nível da mãe não tá muito bem, cara E vou deixar ali do jeito que tá, cara E vamos partir pra lá Vamos recuperar nosso carro Com os nossos itens Com tudo, cara E eu vou sozinho, cara Porque se for de perder, perde Ah, meu Deus do céu Combustível, cara E o Kirk vai junto, cara Ah Pronto Resolvido o problema Resolvido o problema, cara Eu ia exilar, mas é mais fácil a gente fazer isso Vamos matar o filho da mãe E a gente vai atrás de outros sobreviventes, mano Deixa eu pegar combustível aqui Mano, fala pra você, cara O Kirk deixou a gente na mão, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar a mochila dele aqui Equipar esse daqui Jogar isso aqui de volta Vou deixar esses negócios aqui Bala de 12, cara Eu tenho? Tenho bala de 12 É o que nós vamos usar Pra tá acabando com o nuco pestilento, mano Bom, eu esqueci de pegar o combustível novamente, galera Bom, vou dar um corte no vídeo